Últimos jogos da primeira rodada do campeonato piauiense sub-17, no majestoso Albertão, o confronto entre São Paulo e Escolinha Rei dos Reis. O São Paulo entrou em campo com o uniforme número 2, o uniforme preto. Bola em jogo, camisa 8, Dudu arriscou de fora da área, a bola passou raspando o travessão do goleiro Dede. O São Paulo tentava na cobrança de escanteio, tentando surpreender o goleiro Alec. Na melhor jogada da Escolinha Rei dos Reis, o camisa 9, Mateuzinho, passou por 2, fez tudo certo, mas na hora de chutar, bateu em cima do goleiro Dede. O troco veio nesse cruzamento, em profundidade. O camisa 7, Francinaldo Pelé, nome de rei, bateu forte, a bola ainda bateu no travessão e entrou sem chances para o goleiro Alec. No segundo tempo, a Escolinha Rei dos Reis, em desvantagem no placar, precisava mostrar que quem é rei nunca perde a majestade e se lançou para o ataque, criando algumas oportunidades. O São Paulo respondia nos contra-ataques, mas de tanto insistir, a Escolinha Rei dos Reis chegou a um empate. Na jogada pela direita, Barmin cruzou e o camisa 20, Maikson, mergulhou de cabeça, empatando o jogo. Escolinha Rei dos Reis 1, São Paulo também 1. E foi também de cabeça que o São Paulo ficou novamente em vantagem. Após cobrança de escanteio, ele de novo, Francinaldo Pelé, fez de cabeça, São Paulo 2, Escolinha Rei dos Reis 1. Pelé fazendo justiça ao nome do rei do futebol. Mas a Escolinha Rei dos Reis não desistiu e chegou ao empate. O número 17 é o Tim. Após cobrança de falta, desviou do goleiro, empatando o jogo. São Paulo 2, Escolinha Rei dos Reis também 2. E quando tudo se encaminhava para o empate, pênalti para o São Paulo. E o nome do jogo, Pelé, Francinaldo Pelé, bateu, fazendo São Paulo 3, Rei dos Reis 2. Pelé descreve o gol mais bonito dos três que ele marcou. Eu peguei ali na ponta, puxei na diagonal e arrochei o pé, que foi o que a gente estava trabalhando nos treinos. O professor me pediu para me fazer muito isso e graças a Deus deu certo. Os treinadores também destacaram a partida. Partida equilibrada, com o placar final de São Paulo 3, Escolinha Rei dos Reis 2. Esse é o fruto do trabalho, né gente? Vocês veem que eu estou rouco de tanto gritar, porque também eu sou atleta profissional. E o que eu tenho aprendido, eu passo para eles. Então é superação. A gente vem trabalhando há um mês e seis dias, se dedicando ao máximo. Os meninos são guerreiros, a gente está vendo aí. Começamos ganhando, só demos um empate e no final, grandioso, a gente fez o gol à vitória. Foi detalhe, a gente poderia... Acho que o que dificultou muito o meu jogo hoje aqui foi meus laterais. Não ter chegado a tempo, não ter escrevido. Aí eu tive que improvisar jogadores. Inclusive os lances dos gols deles, todos foram pelos laterais do campo. Então, porque não eram jogadores de ofício laterais, eram jogadores improvisados. E agora é partir para o próximo jogo, que é o River. E agora é ganhar, porque foram dois times que perderam. E quem perder praticamente está fora. É uma decisão agora, o próximo jogo.